Esse boneco é um fantasma? O que é? O meu nome é Ful. Sou o espírito do palco. Eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo nada. Essa voz é estranha. Não, não, não estou ouvindo, eu não estou vendo essa coisa estranha. Não, ele é seu meu. Que alegre. O que está fazendo? Olha aqui, se você consegue me ver, isso significa que você merece ficar no palco. Essa coisa continua falando comigo. Qual o seu nome? Eu me chamo Sora Naeguino. Ai, não, eu também estou respondendo para ele. Com Sora Naeguino, eu acho que teremos o nascimento de uma estrela maravilhosa. A partir desta noite, a história de sua vida vai mudar. Eu vou pedir para me mudarem de quarto. Oi. Episódio de hoje, um desafio solitário. Com licença. Eu posso entrar? Mas o que foi isso? Ei, você! Eu quero que você me ensine esse truque que acabou de fazer, entendeu? O quê? Ah, então você é novata. Ah, sou. Eu me chamo Sora Naeguino. Me desculpe te receber assim, mas é que você abriu a porta quando eu estava treinando Karatê? Ah, tudo bem. Não se preocupe, senhorita. De agora em diante, pode me chamar de Sara. Você é a Sara, a cantora do Kale do Star? Isso mesmo. Ela é aquela linda cantora. É tão diferente pessoalmente. E aí, você veio do Japão, não foi? Ah, vim. Ah, sabe, eu estou treinando Karatê. Você pode treinar comigo se quiser. É verdade que todos os japoneses são faixa preta? Ah, e também quero que você me ensine aquele truque depois, hein? Eu não pensei que a senhorita Sara fosse assim. Não consegui que ela me mudasse de quarto. Aquela é a menina que chamou a atenção do Carlos para poder entrar no elenco? Como foi aceita se chegou tarde para o teste? Não estou gostando disso. Ela ficou paquerando o Carlos para ser admitida. Dê um jeitinho para que deixasse ela entrar no palco. Isso eu não vou perdoar. Não é justo. Eu precisei fazer três testes para ser aceita aqui. Para te aceitar e você teve que arrotar? Não foi isso? Não. Então que tal eu trocar arrotar por roncar? Também não. Droga! Errei de novo! Ah, eu adoro quando faz essa cara! Não está mais aqui. Acho que foi só a imaginação minha. Eu acho que estou muito cansada. Se você está cansada, é melhor tomar uma ducha e dormir imediatamente. É verdade. Farei isso. Vou tomar um banho. Vamos lá. Tire logo a roupa e tome um bom banho. Só estamos nós dois aqui. Vamos. Pode ficar tranquilo. E o que foi? Você está um pouco pálida? Anda, tire a roupa e tome um banho. Ele realmente existe. Como se atreve a fazer isso com o espírito do palco? Eu exijo que me desamarre. Não seja má comigo. Pelo menos tire a venda dos meus olhos. Tão cedo e já está trabalhando? Oi! Ainda é muito cedo para você estar fazendo a limpeza da pista, não é? É que eu acordei muito cedo. Com a sua ajuda eu consegui entrar para o Kaleido Star. Não sabe como eu agradeço por isso. Mas por que está me olhando assim? Eu acho suas pernas incrivelmente resistentes. Que homem mais estranho. Bom dia, meninas. Dá para ver que você gosta de madrugar. Se você gosta tanto de limpeza, pode fazer a nossa parte também. É que nós queremos começar a treinar. Você vai ver que eu sim tenho habilidades. Mas como o Carlos não é bonzinho comigo, eu tenho que lhe esforçar muito para me apresentar. Vamos embora, eu estou com fome. Ela bem que mereceu. Não faz mal, eu vou fazer a limpeza sozinha. É! Agora estou vendo que o Kaleido Star é maior do que parece. Zora! Quem? Você parece um pouco cansada. O que aconteceu? Foi difícil a limpeza do palco, porque tive que fazer tudo sozinha. Limpou tudo sozinha? Bom, é que acontece que sou muito lerda e demorei mais tempo que as outras. Então é melhor você se apressar, porque o treino já está começando. Ah, não! A gente se vê depois! Ânimo, Zora. O mais difícil e cansativo vai começar agora. Meninos, ouçam com atenção. O mais importante nas suas aulas de balé são os movimentos graciosos, alegres e delicados. Espero que conheçam os passos. Desculpe o meu atraso. O que você quer, menina? Desculpe, eu me atrasi por causa da limpeza da pista. É o cúmulo. Você deve ser a menina que chegou tarde para o teste, não é? Sim, mas vou me esforçar em dobro. Esqueça. Muito bem, vamos começar com a nossa aula. Quero que fiquem em fila e mostrem suas piruetas. Eu tenho que me esforçar. Vamos! Você nunca dançou balé, não é? Ah, não! Ah, não pode ser. Escute, você precisa aprender, porque para ter uma bonita pose no palco, é fundamental saber o básico do balé.